Hardstore, update yourself Então, dito isso, por causa das limitações dela Não só de processamento como também de vídeo Nós vamos padronizar nossos testes com uma configuração gráfica intermediária Que vai aparecer na tela para vocês dos testes E também utilizando a resolução Full HD 1920x1080 A configuração da nossa bancada está na descrição do vídeo Então, sabendo dessas informações, vamos logo para os testes Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui nós já temos resultados dos testes em gráficos E como já era de se esperar, a GT 1080 ficou com uma taxa de FPS bem baixa Então, caso tu utiliza ela no teu sistema e queira muito jogar o Apex A gente recomenda que tu rode o jogo em 720p e não em Full HD e também utilizando todas as configurações gráficas no mínimo Quanto as outras placas, a gente consegue observar que a configuração gráfica que a gente utilizou seria ideal para jogar com a GTX 1050 Ti E caso tu queira muito jogar com 60fps de média com a GTX 1050, seria necessário baixar um pouco mais os gráficos Mas com a configuração atual que a gente fez os testes, ela já ficou perfeitamente jogável Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dos nossos testes Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal Valeu e até a próxima!